Nós funcionamos muito com recompensa. Bom, sim. É muito verdade isso, né? É. A nossa cultura, a mundial até, a ocidental principalmente, é muito baseada nisso, no ganho. Sem dúvida. Então a gente tem que se virar para ganhar. Esse se virar para ganhar individualiza demais. E a gente começa meio que sem querer, querendo, dar menos bola para o outro. Porque é uma defesa, é uma cultura de você dividido em individualização. Isso existe há séculos, eu não sei quanto tempo. Milênios. Para mudar isso, nenhuma pandemia consegue. Então, mas é catastrófica como foi. Mostrou, né, Oscar? Mostrou, a pandemia mostrou isso. Essa cultura que a gente tem de ter que ganhar, ter que vencer, ter que se virar e, enfim, tirar proveito de tudo que aparece na frente. Há uma preparação já desde criança para isso. Então, a neurociência, eu imagino que deve detectar isso, só imagino, que eu não estou longe disso. Mas, o que eu sinto é que mudar um comportamento desse... Nossa. Não, mas veja, não. Não? Eu ouso desmentir o cientista Oscar ao vivo aqui, mas... Vamos lá, fica a vontade. Estou aqui para isso. Nós fazemos a dupla... Fazíamos, né? Você sabe que eu ganhei um pouco a... Uma autoestima, assim, magnífica na minha vida. Eu sempre me defendi, certo, dentro desse mundo aí, mas, num determinado momento, eu fiquei amigo do Nicoleles, tido na época, e ainda hoje, seguramente, de acordo com uma revista super conceituada norte-americana, como um dos maiores 20 cientistas, neurocientistas do mundo. Aí, depois de alguns contatos, eu escuto, cientista Oscar. Espera aí. Falei, nossa. Tá bom. Não, mas a coisa é muito pior, porque ele me levava na cabine da Rádio Globo, nos Jogos do Palmeiras. Para comentar o jogo. Eu era um comentarista voluntário. Duas, três vezes. Na quarta vez, o cara falou assim, ele vem? Não, porque era assim. O Oscar, narrando a jogada, faziam falta cinco metros da entrada da área, ele virava no... E aí, o que você achou, Miguel? Para mim, é pena. Eu fiz umas quatro vezes essa. E o que terminou, foi o seguinte, ele falou, escanteio para o Palmeiras de Coletes. Escanteio perigosíssimo. Eu falei, bom, então, acho que ficou grave. Não, é que ele não conta a história. Até um dia que nós estamos no Allianz Parque, nós vamos subir no elevador para ele narrar o jogo e eu fazer meus comentários impartiais, né? Conforme esperava. Conforme esperava, porque, afinal, todo mundo é humano, né? O do pênalti foi sensacional. A falta foi uns cinco metros fora da área. Ele vira para mim. E o que você achou? Pênalti, claro, Oscar. Mas, enfim, nós estamos subindo o elevador. Eu estou com uma camisa outra, né? Porque eu tenho uma pequena coleção de algumas milhares de camisas. E o presidente do sindicato dos jornalistas manda uma mensagem para ele. Como é que se permite um cara desse falar? Não pude ficar na cabine. Tive que sair da cabine e ir lá na torcida. E eu já estou contando com o meu honorário daquele dia, que era zero, mas que era sensacional, né? Mas, voltando à sua pergunta, o cérebro humano e dos primatas, dos nossos primos, o que ele é muito interessante é que ele é programável. E ele é programável desde o nascimento. Aliás, nós evoluímos para ter uma infância longa, de tal maneira que a nossa cultura, o convívio social de uma criança, um bebê, de todo ser humano, seja capaz de moldar o comportamento a partir da interação social do indivíduo. Porque nós dependemos, para sobreviver, e não é à toa que nós chegamos até onde chegamos, de uma atuação social em grupo. Nós somos uma espécie que depende dramaticamente, como todos os primatas, mas nós em particular, de formarmos grupos sociais coesos e que atuem em grupo, para caçar, para achar abrigo, comida. Não é à toa que o ser humano, quando inventou a agricultura, sentou no lugar e criou as cidades que fizeram a civilização humana explodir, porque houve um excedente de comida, e o excedente de comida podia ser usado para outras coisas. A cultura do grão, né? Exato. Mas, então, apesar de ser um problema que a gente olha hoje na rua e fala, vindo para cá de carro, né? Os caras cortando você, os caras querendo passar na frente, no farol, você fala, não tem jeito. Não é verdade. Seria possível. Seria possível se a gente mudasse a forma dessa programação. Então, esse mudar, Nicoleles, décadas, né? Sim, mas se não começar ontem, nós nunca vamos chegar lá. E eu sempre falo isso, falava, né? Nas minhas aulas. Até porque, desculpa, só um pitaco a mais para provocar o nosso neurocientista. Estamos diante de um dos maiores do mundo. Vamos aproveitar, né, Igor? Cria-se, Miguel, diante disso, diante dessa característica humana que tem na convivência, uma falsa relação de que a gente se mostra como tal e age como egoísta. Sim, sem dúvida. Porque o cérebro também fica moldado a isso. Ele acostuma a fazer isso. E a partir daí, para mudar isso, essa é a minha queixa, a minha reclamação. Não, mas o cérebro é um camaleão. E o problema é que eu passo por uma ordem do cientista que nós temos aqui. Não, não, mas o cérebro é um camaleão. Se você impuser regras de sobrevivência ou de ganho para o cérebro... Então, por exemplo, você pega uma criança hoje, eu não sei se você já notou, num aeroporto, em qualquer lugar, no shopping, a criança começa a chorar, passa um telefone para a criança. Já passou o segredo. A criança não aprendeu a falar ainda. Essa criança não aprendeu a interagir ainda. Ela já está usando o dedo, porque ela aprende a fazer os movimentos, né, para fazer isso daqui. Você está programando essa criança. Você está dizendo para o cérebro dela, olha, é isso que você tem que ser. Você tem que ser um zumbi digital para você vencer nesse mundo, porque essa é a regra do jogo. O cérebro está aqui... Ele não está aqui para reproduzir para nós a realidade como ela é. Ele está aqui para reproduzir uma realidade que maximize a nossa chance de sobreviver. O verdadeiro criador de tudo. É. E mais do que isso, se você impuser regras, e tem gente que sabe como fazer isso, né, no Facebook, em todos esses lugares aí, o cérebro vai atrás. Por quê? A pandemia provou um ponto clássico, é uma sentença. O hedonismo humano foi mais importante do que o instinto de sobrevivência de cada um de nós. Então, quando o pessoal em Londres, a molecada, fez um riot lá em Londres, porque eles queriam ir de volta para as boates, no meio do lockdown primeiro, que foi importante, eles não estavam pensando que eles podiam morrer. Eles estavam pensando que eles tinham que ir para a festa aquela noite. Então, nós programamos essa moçada a pensar que esse prazer, que é um grande prazer, mas é num período muito curto, é mais importante do que você viver 80 anos, entendeu? Porque ninguém fala, ninguém fala. Uma molecada que pegou ali o Covid, 30% deles vão ter Covid para o resto da vida, que é o Covid crônico. Agora, professor, tem um livro, Igor, muito impactante, o título dele, que é a Fábrica dos Cretinos Digitais, que é como é chamado, é um neurocientista, se não me engano, francês, que é Michel Demogé, que fala que essa é a primeira geração em que as crianças vão ser mais ignorantes do que a geração passada, por causa do uso do celular. Eu tenho dois filhos pequenos, então esse é um tema recorrente, a gente respira isso, porque você hoje tem uma dificuldade imensa de não dar o celular para as crianças, até porque as escolas já usam isso, e, ao mesmo tempo, você não está só falando do teu filho da tua casa, o que está acontecendo ali, mas de uma geração, ou da humanidade, o que vai ser da humanidade com esse uso? Mas para para pensar, para para pensar, se hoje alguém entrasse na internet, tivesse o poder de entrar na internet e reescrever toda a história da humanidade do jeito que ele quiser, tá? O chat GPT aí, vai? É, que é um assunto que a gente tem que falar. Se você quiser reescrever lá, o Hitler ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? Você muda a história do jeito que você quiser, um número gigantesco de pessoas vai absorver essa história alternativa, e porque veio da internet e saiu no seu WhatsApp, ou no seu Google Search, ou no GPT, que só te dá uma resposta, hein? É. Vamos para o... Os outros sistemas te dão um monte de alternativas, como o Google Search, o GPT te dá uma resposta. A verdade foi reduzida agora a uma linha. Ou seja, a desinformação... Depois a gente vai falar disso, porque tem que falar disso, porque a história de desinformação vai escudir. Mas é isso que eu estou falando para o Oscar. O cérebro, ele vai atrás do que ele acha que vai maximizar a sobrevivência dele, como indivíduo e como membro do grupo. Se o grupo começar todo a dizer, não, nós temos que ir para a festa porque a festa é mais importante do que chegar aos 80 anos, o cara vai entrar na... Aquilo ficou mais importante que a cabeça dele. Aquilo ficou. Agora, imagina uma criança que nem aprendeu a falar. É isso, cara. É muito assustador. Você entrega um troço para essa criança, daqui a cinco anos, essa criança não vai querer ler um livro ou vai querer aprender um vocabulário. Ela vai querer estar no barato lá. E o que você falou foi documentado. Pela primeira vez na história, quando fizeram as medidas de coeficiente de inteligência, que eu não gosto muito disso, mas tudo bem, é um índice. É o método. É uma medida. Não é a única medida e nem a mais abrangente. Pela primeira vez desde os anos 50, nos últimos anos, o Aiki dos alunos de ensino médio americano caiu. Pela primeira vez. E vocês conhecem esse cara, o Marshall McLuhan, né? Que é o teórico de mídia, o canadense, o doido. É a vila global, né? Que a Hillary Clinton adotou na campanha dela. A aldeia global. A Hillary Clinton começou falando, vamos fazer a nossa aldeia global. E o Trump ganhou a eleição, né? Quer dizer, não ajudou. Ninguém quer a aldeia global. Mas é muito curioso porque ele é programável. E tem gente que já entendeu como é que se programa o sistema. Desde os faraós do Egito.